Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que delícia de salada, gente! Salada de legumes, super nutritiva, saudável. Este é um tipo de salada super indicada para quem está fazendo regimes. Que delícia, gente! Vamos à receita? Os ingredientes que vamos utilizar para esta salada são duas cenouras, dois chuchus, duas cebolas, orégano, sal, azeite. Vamos utilizar também gergelim. Aqui é opcional, tá, gente? E vamos utilizar também cebolinha. Daqui a pouco eu vou colher no meu quintal. Cortei as cenouras em palito, os chuchus também. Cortem mais ou menos na mesma espessura e no mesmo tamanho, para não ficar tão diferente, né, gente? E cortei a cebola, eu cortei meia lua. Fiz uns cortezinhos assim mais compridos, tá? Vamos começar? Aqui, gente, é só colocar água para fever. Colocar um pouquinho de sal em cada vasilha. Vamos cozinhar esses legumes separadamente. Aqui vamos colocar o chuchu. Aqui a cenoura. Vamos deixar cozinhar a cenoura por cerca de cinco minutinhos. O chuchu, vamos deixar um minutinho a menos. Porque ele cozinha um pouco mais rápido, né, gente? Já desliguei o fogo. Agora, gente, vamos colocar em um escorredor. E vamos jogar água fria. Porque vai parar este processo de cozimento, sabe? E também os legumes ficam com a cor mais apresentável. A cor mais forte, sabe? Mais viva. A água, gente, não joguem fora. Vocês sabiam que em seguida, se vocês fizerem um arroz, vocês acrescentem esta água dos legumes. Aproveitem. Já economizam o gás também. A cenoura, gente, como eu falei, fica só um minutinho a mais, tá? Porque ela é um pouquinho mais dura, né? Esta salada, gente, de legumes, fica muito gostosa. Nutritiva. Saudável. Sempre, depois que vocês tirarem qualquer tipo de legumes do fogo, passem um pouquinho de água fria, tá, gente? Vou jogar um pouquinho de água fria. Vamos continuar? Aqui, liguei o fogo. Um fiozinho de azeite. Vamos acrescentar as cebolas. A cebola, gente, é só para dar um sustinho, tá? Quem não gosta daquela ardência, quando a cebola está totalmente crua, vocês façam assim, tá? É um minutinho só. Olha como ela fica. Mudando a hora. Vamos acrescentar as cenouras. Baixem o fogo. Vamos acrescentar o chuchu. Dois chuchus, gente, rende muito. Vamos dar uma mexidinha. Vamos agora, gente, acrescentar um pouco de sal. um pouco de orégano. O gergelim. Pode ser uma colher de sopa. Olha, gente, como fica linda essa salada. Vamos acrescentar mais um pouco de azeite. Azeite, gente, pode usar à vontade. coisa mais linda, gente, olha. Olha, vamos agora colocar esta delícia num refratário. gente, que salada maravilhosa. Que salada maravilhosa. Façam aí, viu, gente? Final de semana. O gergelim é super baratinho. vocês compram por gramas na feira. E deixa qualquer salada gostosa. Vamos cortar a cebolinha assim, gente, olha. Na diagonal, que ela fica muito mais bonitinha. A apresentação fica linda. Espetáculo, né, gente? De cores, de sabores. Vocês também podem utilizar a beterraba, se quiserem, a batata. O importante é cortar de uma forma só. Salada muito bonita, muito nutritiva. O sabor é espetacular. Fica essa crocância do gergelim. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Um forte abraço a todos. Deus abençoe.